Trazemos agora novas informações sobre o caso Oscar Santos. O arguido Rui Santos Correia, suposto executador no caso do atentado contra o ex-presidente da Câmara Municipal da Praia, confessou ter sido contratado para dar um susto em Oscar Santos, mas o mesmo negou que tenha sido ele o atirador. Durante a sessão de julgamento retomada esta terça-feira, no caso do atentado contra o ex-presidente da Câmara, Oscar Santos, o arguido confessou que tenha sido contratado, mas não para tirar a vida do ex-presidente e sim dar apenas um susto ao mesmo. Entretanto, negou igualmente que tenha sido o autor dos disparos que atingiu o braço direito do ex-presidente da Câmara. O arguido Rui Santos Correia teria dito ainda ao juiz que ao ser contratado para executar o serviço que inicialmente não tinha conhecimento de que o indicado seria o ex-presidente da Câmara da Praia e que, assim que soube, teria desistido da missão pelo qual terá sido contratado. Entretanto, desafiou o tribunal a provar com vídeo ou outras provas que ele realmente esteve no local e ver ainda quem a terou na vítima. Declarações desmentidas por outros arguidos que demonstraram uma certa contradição naquilo que dizem os arguidos deste caso. Após a introdução de mais elementos no processo, não foi suficiente pelo que as sessões de audição deste julgamento foram remarcadas para o dia 9 e 24 deste mês e já tendo na agenda a visualização de imagens e a audição do ofendido e de algumas testemunhas que o tribunal tinha inclusive recusado voltar a ouvir neste mediático caso. Vale referir que, a 29 de julho de 2019, Oscar Santos foi atingido com um tiro quando se dirigia para um ginásio que frequentava no Palmarejo Baixo, na cidade da Praia. O ex-autarca foi transportado para o Hospital Agostinho Neto, onde foi operado para a remoção da bala. A inherentidade da bala. Obrigado.